Outros investimentos que vai ser feito aqui na estrutura do Estádio Cruzeirão, como arquibancadas, que vai ser ampliado a arquibancada aqui do Estádio Cruzeirão. Ou seja, e aí na oportunidade o prefeito vai anunciar o valor da premiação desta segunda divisão que todo mundo está nessa grande expectativa. Então, Jornal da Maceia, terça-feira terá certamente notícias importantes, notícias boas para o futebol aqui da nossa região, o futebol de Cruzeiro do Sul. E para os atletas que estão disputando essa competição aqui da segunda divisão. Daqui a pouquinho segue o jogo. Vamos ter a segunda partida, vamos ter a equipe do Flamengo e a equipe do Estrela da Saúde. O Flamengo já está ali do lado direito, do lado esquerdo do gramado, fazendo ali o seu aquecimento. Todo lado a equipe da Estrela da Saúde fazendo ali aquele momento de concentração, de conversa ali com seus atletas. O trio de aventragem já vai se dirigindo ao centro do gramado. E certamente a bola vai rolar, mais um grande jogaço aqui no Estádio Cruzeirão. Diego da Maceia. Jornada esportiva essa noite de sábado. Essa noite de sábado, jornada dupla. Vai já já começar o segundo jogo. Aí o Flamengo ali fazendo as suas orações. Também aquilo do Estrela da Saúde. Parabenizar e torcer para que seja aí o nosso jogo. Aí as equipes... Pô, viram ali o soro, parece que nem...